Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na segunda sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 48 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia 3 de fevereiro de 2022. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 33-38-20, de autoria da deputada enfermeira Regiane, que institui a rede estadual de apoio à mulher com deficiência vítima da violência doméstica, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Direito da Mulher da pessoa com deficiência de segurança pública e assunto de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputadas. E parecer, senhor presidente, pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Ele já está apresentando a sessão e ele esqueceu que a gente não vai se plenar hoje. Deputada enfermeira Regiane. Ela é autora, presidente. Perdão. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, o nosso parecer é favorável e já parabenizando a autora, deputada enfermeira Regiane, o projeto, além de trazer uma possibilidade de superação dos obstáculos que permeiam os relacionamentos violentos às mulheres com deficiência, especialmente às surdas, enquanto maiores dificuldades de acesso aos serviços fundamentais e públicos. É importante dizer que, em 2018, o Ligue 180 da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência registrou 46.510 casos de violência contra a mulher. Destes, 8,5% são de mulheres com deficiência. Segundo o Ministério da Saúde, no mesmo ano, 117.669 mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas em todo o país. Destes, 6% aparece no registro com alguma deficiência. Então, senhor presidente, é fundamental o projeto da deputada enfermeira Regiane. Por isso, também oferecemos algumas emendas para que possa aprimorar, enfim, emendas que vão no sentido já de trazer elementos centrais para as mulheres surdas. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável com emendas. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. Parecia favorável, senhor presidente. Pela comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Boa tarde, presidente. O parecer é favorável. Obrigado, meu irmão. Na comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 23 emendas de reforma das comissões. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3887 de 21, de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre diretrizes de retorno às atividades presenciais na rede particular de ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendais. Relator, deputado Márcio Pacheco. Deputado, deputado Márcio Pacheco. de trabalho, eleição social, seguridade social, de assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento. Paralemente, pareci pela comissão de Constituição e Justiça. Perdão. Perdão. Comissão de Saúde. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado Flávio Serafini, que preside a comissão de educação, mas eu queria, vou dar um parecer favorável, mas queria apresentar aqui uma ponderação, pedindo aí a atenção do deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ. Esse projeto foi apresentado em 17 de março de 2021. Nós estamos praticamente há 11 meses de uma realidade que foi construída, na qual foi construída este projeto. Acho que todos os deputados dessa casa receberam através da sua caixa de e-mail várias manifestações, seja das cooperativas relativas às escolas privadas, da direção dessas escolas, nos demonstrando, e acho que assiste razão a essas pessoas, que a realidade hoje é uma realidade diferente. Eu mesma sou autora de uma lei que determina a prioridade para a vacinação dos professores. Hoje nós temos uma realidade da vacinação dos nossos alunos. Então, dando, ainda que dando parecer favorável, eu queria fazer uma ponderação à CCJ, e à Vossa Excelência e também ao autor do projeto, para que a gente possa reestabelecer um canal de diálogo com essa rede das escolas privadas, para que a gente possa, então, no segundo momento, voltar, ele está em caráter de urgência, mas voltar após essa audiência pública, capitaneada pela Comissão de Educação, com a parceria da Comissão de Saúde, para que a gente possa, então, debater e apresentar o melhor formato, observando-se a realidade hoje da Covid-19 no nosso estado e no nosso país. Então, mesmo entendendo do aumento da Omicron, tudo isso, mas é fato que as escolas públicas retornam, e me parece que a gente está dando um olhar para as escolas privadas, diferente das determinações dadas às escolas públicas. Lembrando aqui que em 27 de janeiro de 2022, o Conselho Nacional de Educação fez uma manifestação recomendando o retorno presencial às aulas e às atividades educacionais, que são prioritárias, e destacando aqui o que representou, na verdade, a ausência da escola em tempos de pandemia. Então, o nosso parecer é favorável, ponderando aqui para que o projeto volte depois de uma audiência pública. Obrigada, presidente. Pela Comissão de Educação, Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputada Marta Rocha. Apareceu favorável. Pela Comissão de Ciências da Ecologia, Deputado Valdeque Arleiro. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, ressaltar a importância da iniciativa do deputado Flávio Serafini quando propôs esse projeto no início de 2021, salvo engano, em março de 2021. É importante, porque, em geral, André, os debates sobre essa pauta, eu e você temos, inclusive, André, uma lei tratando do retorno às aulas presidenciais e garantindo o ensino híbrido, remoto, enquanto não houvesse vacina. Então, mas o tempo todo, predominantemente, esse debate ficou quase que circunscrito às redes públicas, né? E o Flávio trouxe essa preocupação em relação às escolas particulares. Faz um ano que esse projeto foi protocolado. Talvez alguns aspectos do projeto merecessem alguma ponderação em relação à mudança do quadro epidemiológico, no estágio atual da pandemia, em comparação com o estágio em que nos encontrávamos em março de 2021. Por isso, eu considero que a ponderação da Marta, o Flávio está aqui participando, vai opinar, o Marcio Pacheco, acho que é bom a gente fazer uma audiência pública, sim. Eu só acrescentaria que, se a gente fizer uma audiência pública, valeria a pena também, Flávio, levar em conta o projeto de lei 2847 de 2020, que é um projeto da Dani Monteiro, que apresentou um projeto para tentar unificar os critérios para retorno às atividades presenciais, tanto no setor público quanto no setor privado. Me parece uma ideia importante também, porque escola é escola, né? Público ou privado, os alunos têm que ter o mesmo tratamento dos profissionais de educação do ponto de vista da prevenção e da proteção face aos impactos da pandemia. Então, eu concordo com a ideia que a gente possa largar o debate fazendo uma audiência pública. Acho que a gente deve trazer para o debate, junto com esse projeto do Flávio, o PL 2847 de 2020 da deputada Dani Monteiro. E, com isso, a gente... Valdeque? Deputado Valdeque? Oi, Valdeque. Você fechou o seu vídeo aí, fechou o seu som. Agora, Valdeque, estão me ouvindo? Estava falando unificar e aí caiu. Isso. Para concluir, ser bem objetivo, um, acho que uma audiência pública é importante. Dois, na audiência pública vamos ter que ponderar o que mudou de um ano para cá em relação à pandemia para que a gente adeque o projeto e a ideia das regras, das exigências, ao atual estágio da pandemia. E três, lembro, levar em conta o projeto da Dani Monteiro de 2020, que tem que ser trazido para esse debate. Então, isso é a discussão que quero fazer e, nesse momento, parecer favorável, sem prejuízo das emendas que eu mesmo apresentei, dessa audiência pública provavelmente a gente fará trazendo também o debate e o projeto da Dani para essa discussão. Ok. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas que nos assistem, os colegas deputados e deputadas. Projeto importante do colega e companheiro de bancada, Flávio Serafini. O projeto de lei garante uma série de medidas preventivas à Covid-19 no retorno às aulas presenciais. Isso tem sido objeto de preocupação tanto do corpo docente como familiares e de grande parte da sociedade. Infelizmente, não toda ela, mas grande parte da sociedade vem se preocupando com que medidas como essa sejam garantidas e o projeto versa sobre isso. Entre as medidas garante a possibilidade do exercício de trabalho remoto dos profissionais de educação que apresentem comorbidade. A gente sabe o quanto, embora a Ômicron venha se demonstrando menos devastadora por conta do avanço da vacinação, apesar dos desafios que ela enfrentou nesse país, ainda há uma sensibilidade em relação às pessoas com comorbidades ou situação de saúde mental precária, institui o direito ao adicional de salubridade e dever de fornecimento de equipamento de proteção individual. Diante do crescimento dos novos casos, do aumento das contaminações, internações e mortes no estado do Rio de Janeiro em virtude dessa nova variante, é necessário que as medidas sejam de fato tomadas para garantir de um retorno seguro para todos e todas, já dito aqui pela deputada Marta Rocha o quanto intelectualmente, emocionalmente, nas questões cognitivas, isso afeta as crianças, a interação, a sociabilidade, mas a gente precisa de fato aprofundar esse debate, não é só o retorno ou só o cuidado com o corpo docente, corpo docente, equipe de apoio, mas também um aprofundamento desse debate, porque a gente está falando de criança, de adolescente, está falando ainda de uma pandemia que a gente infelizmente não saiu dela e que carece de um debate, não só por conta do teor, do projeto e do tema, mas também apresentado aqui pelo Valdeck para o projeto da deputada Dani Monteiro. Nosso parecer na comissão de trabalho é favorável, mas acredito que haja necessidade mesmo de aprofundarmos e termos uma saída favorável a todos, mas o nosso parecer é favorável ao projeto. Parabenizando o autor. Obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Vou acompanhar a CCJ, presidente. Acompanhe a CCJ, é isso, Carlos? Está muito baixo. Carlos. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Matias. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. 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 Luiz Paulo. Presidente. Vamos, Serafim. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu ouvi com muita atenção todos os votos dados pelas mais diversas comissões e já na preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça, não hoje, mas na época que votou, deu parecer pela constitucionalidade com emendas. Aduziu hoje a deputada Marta Rocha que esse projeto de lei era de 18 de março de 21. Talvez não tivéssemos nem na variante Delta. Hoje já estamos na variante Ômicron e já atemorizados com uma subvariante da Ômicron. senhor presidente. Legislar sobre a questão da epidemia, além de invadir diversas competências, é muito difícil, senhor presidente, porque as variantes são muito mais velozes que as estruturas parlamentares. Então, o projeto em muitos dos seus aspectos, a realidade já é outra. Então, tem razão a deputada Marta Rocha, tem razão o deputado Valdemar Carneiro, tem razão a deputada Mônica Francisco, que esse debate tem que ser profundamente ampliado e que o projeto precisa de muitas atualizações. Eu acabei de ver, senhor presidente, estou entrando aqui no meu celular, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fez publicar agora, em fevereiro de 2022, o Protocolo Sanitário de Prevenção à Covid para as unidades escolares e creches integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Documento que tem mais de 30 páginas, atualizadíssimo, são 31 páginas, atualizadíssimo, acabou de ser editado, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para as escolas e creches do município. Disse bem, não há porquê ter tratamento diferenciado às escolas públicas e às escolas privadas, mas na rede de ensino do município da capital, os protocolos são definidos pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, deputado Jair, pela Prefeitura de Volta Redonda, em Niterói, pela Prefeitura de Niterói. Então, há necessidade que a gente entenda que protocolos é esses que estão sendo editados pelas mesmas diversas prefeituras, já que eu não vi sobre esse tema um protocolo editado pela Secretaria de Saúde e Educação do Estado, para que a gente possa, na verdade, formar juízo de valor. A gente não pode atropelar as autonomias dos entes subnacionais definidas na Constituição Federal. Então, eu acho salutário, por isso que quis encaminhar essa discussão, eu acho salutar que se faça audiência pública, que chame, principalmente, algumas prefeituras, principalmente, daquelas que são mais densas, para que a gente tenha uma compreensão e tenha uma propositura que contemple tanto a segurança do corpo docente e discente, mas também contemple os desejos das redes de famílias que também querem que seus filhos retornem presencialmente às aulas. Há um ponto que deve ser um ponto de equilíbrio entre esses desejos, porque as crianças também que ficam sem aula, com essa política de aula remota que não é verdadeira, aula remota é para poucos, não é para todos, elas ficam também sujeitas a todas essas valiantes, porque não tem lugar seguro de ficar, ficam transitando em qualquer canto dos logradores públicos das suas referidas comunidades que vivem. então eu acho que esse debate precisa ser aprofundado, o tema é relevante, mas se passou muito tempo e esses novos protocolos estão editados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu ouvi que o Flávio Zarafini pediu para discutir e também vi o dedo do Alexandre Frey, o senhor apontou o parlamentar? Oi, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Bom, em primeiro lugar eu quero destacar que, como falou aqui o deputado Aldeio Carneiro, esse tema é um tema que vários de nós aqui nos debruçamos para trabalhar sobre ele diante da importância de se pensar a garantia do direito à educação nesse cenário de pandemia e dentre os deputados e deputadas que se dedicaram a esse tema, uma delas a deputada Dani Monteiro também apresentou um projeto que buscava unificar os parâmetros, as diretrizes de retorno no setor público e no setor privado. O meu projeto trata de outros aspectos, mas mostra uma preocupação e uma dedicação em comum dos nossos mandatos. Então, nesse sentido, eu queria começar convidando aqui a deputada Dani Monteiro para ser coautora desse projeto junto comigo para que a gente possa continuar conduzindo esse diálogo com estudantes, familiares, com professores, com dirigentes de escola sobre esse tema que é fundamental e que, infelizmente, essa nova variante ônibus mostra que esse projeto, apesar de ter um ano, o projeto da deputada Dani, apesar de ter também pouco mais de um ano, continuam sendo atuais porque continua sendo necessário debater as condições de retorno tanto no setor público quanto no setor privado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a deputada Dani Monteiro para ser coautora junto comigo pela sua dedicação ao tema e por ter apresentado um projeto que aborda também a questão do retorno às atividades. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero destacar que tem razão todos os deputados e deputadas que destacaram a importância de se atualizar esse debate. Sem dúvida nenhuma, a gente vive uma outra fase da pandemia onde, felizmente, temos um avanço na vacinação que conseguiu contribuir para reduzirem muito a mortalidade da Covid-19. Hoje, a gente tem uma taxa de mortalidade entre pessoas vacinadas muito mais baixa. A gente sabe que 80% dos internados e das pessoas que estão vindo à óbito são pessoas que não se vacinaram, o que mostra a importância e a eficácia das vacinas, o que coloca também a situação da pandemia e das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia e um outro patamar que precisa ser atualizado e que precisa ser rediscutido. Como a gente tem feito desde o início da pandemia, vamos conduzir esse debate com esse cuidado, com essa escuta, com essa perspectiva dialógica. Aprovamos alguns projetos aqui nessa casa que diziam respeito a esse tema, a educação e a pandemia, projeto que tratou de mensalidade, foram várias audiências públicas, projeto que tratou do direito à educação remota, projeto que tratou do direito ao reforço escolar, uma série, projetos que tratou sobre o uso de máscaras e a gente sempre conduziu esse debate de uma perspectiva muito dialógica, priorizando muito a escuta. Então, vamos fazer isso em conjunto com os deputados da Comissão de Educação, da Comissão de Saúde, de todos os deputados que queiram fazer isso, com a Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente dê uma contribuição que seja um balizador, para que a gente não sabe quanto tempo ainda vamos conviver com essa pandemia ou com outras subvariantes, etc., como destacou o deputado Gustavo, a gente possa ter parâmetros que visem a garantia do direito à educação, referenciais mínimos e garantia da saúde do estudante e do profissional e que a gente possa, dessa forma, fazer uma contribuição para que a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro enfrente essa crise sanitária, diminuindo o máximo possível seus impactos na vida das pessoas, tanto na saúde das pessoas quanto nos direitos das pessoas onde o direito à educação é um direito fundamental para ser viável. Ok. Uma palavra ao deputado Alexandre Freitas. Obrigado. Seu som está ruim. Estou me escutando não, presidente. Não. Não. Está ruim, Alexandre? Está uma batucada aí. Está aí. O Miki, põe a música aí para ele ouvir aí, Miki. Alexandre? Seu presidente, aproveitando que o deputado Alexandre está com dificuldade... A excelência quer discutir, Renato? Não, não. Eu queria pedir um pela ordem no finalzinho da pauta, tá bom? Obrigada. Alexandre, sem som e com imagem. Jari, quer discutir, Jari? Jari? Bom, presidente. Está me escutando, presidente? Agora sim. Então, espera aí um instante. Jari, após o Alexandre, a excelência vai usar a palavra. Alexandre Freitas, por favor. Bom, obrigado, presidente. Escutei atentamente meus pares. Concordo com o Luiz Paulo que legislar durante a pandemia exige um dinamismo, mas fato é que esse projeto era ruim em 2021 e é péssimo em 2022. O que a gente viu ao longo dessa pandemia foi o PSOL atuando de uma forma absurdamente contra as nossas crianças. desde o início defenderam o fechamento de escolas utilizando a ciência apenas para chancelar o seu viés autoritário. E hoje, quando a gente olha, por exemplo, o estudo da Universidade John Hopkins, a gente vê que tudo aquilo que eles defenderam foi contra a nossa sociedade, onde a conclusão do estudo diz que os lockdowns tiveram pouco ou nenhum efeito na mortalidade por COVID. e esse projeto aí é mais um exemplo e ele é tão ruim, mas tão ruim que a sociedade vem procurar os deputados para dizer o receio que eles têm caso esse projeto seja aprovado. Quando a gente olha para Noruega, Dinamarca, Suíça, todos estão acabando com as suas medidas restritivas e é isso que a gente deveria estar debatendo. Quando falo que a Omicron é mais leve, ela é mais leve no mundo inteiro, não apenas por conta da vacinação e diversos países agora estão encarando isso como apenas mais uma doença. A verdade é que as UTIs estão vazias, hospitais estão cheios por conta apenas do atendimento, mas o sistema de saúde não está saturado. A pandemia já passou. O que a gente precisa agora é trabalhar para que a sociedade se reerga e que a gente aponte sim o dedo para aqueles deputados que desde o início lutaram para controlar as pessoas. a gente sabe que isso não funciona, que o autoritarismo nunca funcionou e que todas essas medidas restritivas causaram mais danos para a sociedade do que até mesmo do que a pandemia. Então, a gente precisa agora, presidente, debater como que a gente bota isso para trás e comece a trabalhar para a sociedade para, por exemplo, correr atrás desse tempo perdido, porque esse prejuízo de dois anos de crianças fora do colégio que sofreram com depressão, teve crianças se suicidando, foi graças à atuação de políticos que achavam que podiam dizer o que as pessoas deveriam ou não fazer. Então, agora a gente precisa trabalhar pela retomada da nossa sociedade, pela retomada da normalidade e com o parlamento interferindo menos no setor privado do que ele interferiu ao longo desses dois anos. e o que o PSOL de forma recorrente trabalhou foi para privilegiar a sindicalista vagabundo que ficou dois anos recebendo para não trabalhar e também em prejuízo daqueles professores que eu conheço um monte de professor que queria dar aula, que tinha consciência do dano que fechar as escolas ia gerar, mas que viram sua voz sendo totalmente abafada por sindicalistas inescrupulosos que até hoje, a gente olha agora o Colégio Pedro II estão querendo acabar com as aulas. É um absurdo o que estão fazendo com a educação do nosso país. E é muito bom a gente apontar o dedo e dizer que vocês estavam errados. Vocês causaram muitos danos para a nossa sociedade, para a sociedade fluminense, para a sociedade do estado do Rio de Janeiro e agora é um momento da gente correr atrás do prejuízo e parar de debater essas medidas que as pessoas tiram da cabeça achando que sabem o que é o melhor para os outros. Que as nossas crianças voltem a estudar como já estão voltando e o parlamento não precisa mais se debruçar sobre isso. Deixa a sociedade viver a sua vida e a gente precisa cuidar de outros temas. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente. Deputado Jari e depois seguir o deputado Renato. Presidente, boa tarde. Deputado Anderson Moraes para discutir, por gentileza. Ok, Anderson. Deputado Jari. Senhor presidente. Ok. Senhor presidente, na escuta. Ok, meu irmão. Atento aí ao parecer das comissões com relação ao projeto de lei 3887 que regulamenta as atividades presenciais na rede particular. Eu quero saudar o deputado Serafim que em março de 2021 o momento da Covid era um outro momento do atual momento. Mas fazia necessário. Porém, hoje, penso que com o Omicron e devido à vacinação o uso da máscara a potência do vírus hoje ela é bem mais branca. Então, precisamos sim discutir e fazer uma audiência pública para encontrarmos o melhor caminho na questão de que fazer tanto na rede pública municipal como na rede pública particular que possamos unificar e de uma única maneira uma única forma é regulamentar para atender ambas. Mas hoje penso novamente reafirmo que nesse momento do projeto de lei do deputado Sravi Serafim que hoje é um outro momento nós temos que reavir realmente. Obrigado. Deputada Renata em seguida deputado Anderson Moraes. Senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados é super importante que alçamos o debate aí numa perspectiva da ciência da tecnologia é importante a gente aportarmos todo o debate de retorno às aulas de maneira qualificada e ouvindo sim a comunidade escolar os estudantes que estão por óbvio aí prejudicados todos nós estamos com a covid-19 mas prejudicados também pela leniência pela omissão dos governos que não se apoiaram na ciência e na tecnologia no entanto tanto é que tantas pessoas não se apoiaram na ciência e na tecnologia e aí respondendo ao deputado que nos antecedeu tentando criar factóides sobre o pessoal porque essas pessoas só vivem e sobrevivem nas sombras do debate com o pessoal é evidente tem uma manchete aqui covid-19 Rio tem sete cidades com leitos de UTI lotados dados do painel do governo do estado estamos falando que foi o governo do estado que divulgou esses dados no dia 27 de janeiro de 2022 e eu vou dizer quais são as cidades esses dados compilados mostram que sete cidades fluminenses não possuem mais vagas de UTI para tratar pacientes com covid-19 são eles Barra do Piraí Rio Bonito Teresópolis Maricá Saquarema Bom Jardim e Miracema outras duas cidades estão perto de atingir a capacidade máxima Itaboraí 95% e Bom Jesus de Itabapuama Itabapuana 92% esses dados não são do ano passado esses dados tem uma semana então qualquer retorno as aulas com diretrizes que levem em consideração o número de contaminação e que levem em consideração também a ocupação dos leitos dos hospitais é central é importante dizer senhor presidente que por conta do negacionismo por conta daqueles anti vacina e anti ciência que esses leitos também estão ocupados pessoas hoje que não fizeram todo não complementaram o sistema vacinal hoje que estão ocupando esses leitos então é importante dizer que vacina salva e também salva a ciência a tecnologia para dizer também para o parlamento a maneira mais adequada de retorno seguro e qualificado das nossas atividades nós temos aí senhor presidente nesse momento todo um processo onde a vacinação de crianças é essencial e a gente também está vendo o negacionismo tentando impedir que as nossas crianças se vacinem isso é grave isso coloca toda a sociedade em risco coloca em risco a vida das nossas crianças então o pessoal sempre defendeu e defenderá a ciência a tecnologia sempre defenderá a educação pública o sistema único de saúde diferente desse deputado que nos antecedeu e colocou a pecha sobre o pessoal como se fosse o pior partido da terra quando na verdade estávamos aqui é irmanados com todos os dados apresentados pela fundação Fiocruz que tem um trabalho de excelência assim como a UFRJ a UERJ a UF que produziram também a partir de suas pesquisas dados relevantes para que a gente possa fazer um debate maduro e qualificado o debate trazido pelo deputado Flávio Serafine com esse projeto precisa ser revisto precisa ser aprimorado e é isso que aqui essa casa deve fazer e senhor presidente eu não vou conceder uma parte não porque o deputado já gastou o tempo dele falando mentiras sobre o pessoal se ele quiser ele se escreve de novo e eu não citei eu não pedi a parte não Renata só falei que elas estavam erradas então não me interrompe meu amor do caralho aguarde a sua vez ou peça novamente por favor deputada Renata para discutir presidente muito obrigada para discutir ok Anderson Moraes boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas que estão presentes na sessão plenária para mim mais uma vez a gente hoje está tratando de uma matéria que na verdade na minha concepção nem deveríamos vejo que o intuito desse projeto é simplesmente quebrar as instituições particulares de ensino quebrar de uma vez terminado jogar dentro do caixão essa turma e claro buscando sempre o caos dentro do nosso estado buscando o desemprego dentro do nosso estado porque é dessa forma que essas pessoas costumam conseguir os seus votos porque chega ali na frente e joga uma migalha para justamente para aqueles que mais precisam é vejo também uma certa irresponsabilidade com relação às nossas crianças porque durante toda a pandemia parlamentares tentando sempre tirar as nossas crianças da escola o intuito para mim é simplesmente de emburrecer a população do estado do Rio de Janeiro voltando mais uma vez a dizer que chegando lá na frente esse voto é muito melhor para os parlamentares que estão sempre propondo esse tipo de matéria lembrar todos aqui que falam também da universidade da UERJ porque a UERJ a UERJ até hoje não quis retornar ao seu trabalho mas em compensação posteriormente a receber desta casa legislativa uma doação de 10 milhões de reais mesmo sem retornar às atividades se fizeram um aumento salarial em 7 ou 8 funcionários de 100% então quer dizer trabalhar não pode mas quando o dinheiro é do contribuinte pode dar aumento de salário então assim é uma aberração seu presidente espero que no mínimo essa casa antes de retornar antes de pensar em retornar esse projeto para a pauta que a gente faça uma discussão que a gente crie uma uma audiência pública e que possamos trazer os donos das escolas para poder colocar aqui os seus lados particulares e digo mais com relação às escolas particulares o professor que não quer trabalhar que não trabalhe vai lá e peça demissão agora fazer com que as crianças fiquem em casa porque o professor não quer trabalhar simplesmente vamos fazer o seguinte pegamos os professores desempregados que queiram trabalhar e trazemos e contratamos eles para poder lecionar para as nossas crianças muito obrigado seu presidente só estabelecer a ordem aqui Anderson nós fizemos doações para Fiocruz para UF e para UENF para UERJ ainda não nós não temos nenhum pedido deputado Valdeck por favor deputado André Siciliano em primeiro lugar dizer até porque eu participei das discussões sobre vários projetos em parceria da UERJ sobre a presidência de vossa excelência em diálogo com a comunidade científica do nosso estado que são parcerias baseadas em projetos muito concretos que essas instituições que vossa excelência citou também a UFRJ apresentaram a Assembleia Legislativa todos eles de claro interesse público caso do enfrentamento a covid nos territórios de favela na parceria com a Fiocruz o caso do projeto da fazenda de Darwin do arquivo do estado do Rio de Janeiro na parceria com a UENF o caso da Universidade Federal Fluminense de um espaço de pesquisa importantíssimo biotério central no qual todas as instituições vão se beneficiar o caso do Museu Histórico Nacional enfim são parcerias muito concretas aliás foi muito criteriosa antes de fazer qualquer gesto de colaboração com essas instituições segundo lugar eu fico sempre muito impressionado não quero deixar de me impressionar como que o obscurantismo negacionismo diante de dados empíricos concretos concretos continua tentando se impor hoje mais de 90% dos pacientes em estado grave em UTI deputado Eleomar ou que morrem ainda por covid-19 são pacientes que não foram vacinados ou que pelo menos não completaram o esquema vacinal isso é um dado empírico ninguém está inventando ninguém está escrevendo ficção isso é um dado fornecido pelas próprias autoridades sanitárias do estado e do país o próprio Ministério da Saúde reconhece isso ele que contribuiu para tantos discursos negacionistas inclusive adiou muito o processo de vacinação no Brasil e continua adiando agora o processo de vacinação de imunização das crianças enfim de qualquer maneira André não quero ser longo já fiz a discussão pela comissão mas assim os dois projetos tanto o deputado Flávio Serafini quanto a deputada Dani Monteiro que é de 2020 nenhum dos dois falem em impedir a educação presencial as aulas presenciais ao contrário estão tratando da fixação de critérios critérios de sanitização critérios de distribuição de equipamentos de proteção individual enfim critérios objetivos para proteger o conjunto da comunidade educacional nem o projeto do Flávio nem o projeto da Dani fala de impedir aulas presenciais isso não está na pauta desses projetos agora evidentemente como nós estamos em pandemia e essa pandemia certamente vai se transformar numa endemia nós vamos conviver com essa doença a humanidade vai conviver com essa doença é preciso criar e definir os protocolos os protocolos de higienização de sanitização de proteção para o conjunto das comunidades escolares e no caso das escolas tanto para as públicas quanto para as particulares então não está em pauta nesses projetos suspender a aula presencial é o contrário é fixar critérios regras e protocolos para que a educação presencial e o direito à educação possam ser garantidos a audiência pública vai contribuir a junção dos dois projetos é uma boa iniciativa eu acho que a Assembleia poderá dar uma boa contribuição como nós demos André naquela fase da pandemia garantindo que as famílias pudessem ter o direito ao ensino remoto enquanto não houvesse vacina disponível para a população naquele momento essa lei foi importante era isso obrigado Valdeck não há não há continua em discussão algum outro parlamentar queira discutir não não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 64 emendas em retorno às comissões de pedir ao autor deputado Flávio que possamos fazer no mínimo uma audiência pública ok anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei 4299 de 21 de autoria deputado Dionísio Lins considera patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro para fins de preservação a quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu três emendas e retorno às comissões anuncio projeto de lei 4437 de 21 de autoria da deputada Tia Ju que altera a lei 8.183 de 30 de novembro de 18 para discurso sobre a publicação de fotos de pessoas desaparecidas nos sites das empresas que mencionam em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação todos que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo projeto de lei 4998 de 21 de autoria deputado Marcelo Dino considera utilidade pública associação beneficente luso-brasileira luso-bras em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo em votação em primeira discussão projeto de lei 1733 de 2019 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado de janeiro a semana estadual da concessão sobre o herpes zoster no âmbito do estado do estado do rio de janeiro pareceres da comissão de justiça favorável de saúde favorável relatores deputado Carlos Mink Marta Rocha Luiz Paulo Marta Rocha em votação parecer na comissão de justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão em discussão única projeto de resolução 832 presidente eu te ajudo deu um probleminha aqui do meu microfone eu ia discutir meu projeto mas já passou uma declaração de voto ao final sim tá ok pode deixar obrigado em discussão única projeto de resolução 83221 de autoridade dos deputados coronel Salema e Anderson Moraes que concede medalha tiradente respectivo diploma ao comandante Adonis Lopes de Oliveira piloto da polícia civil do estado do Rio de Janeiro parecida comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução senhor presidente por favor abstenção da bancada do pessoal abstenção do pessoal fala Valdeque eu já tinha pedido abstenção presidente abstenção Valdeque projeto de resolução 843 com o dedo levantado Luiz Paulo também abstenção Luiz sim abstenção também presidente abstenção Mink abstenção Mink abstenção projeto de resolução 843 2021 de autoridade deputada Mônica Francisco com sede o prêmio Ruth de Souza para Zezé Mota parecida da comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Sérgio Fernandes em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados com a promulgação indicação legislativa 46021 de autoridade deputado Jorge Felipe Neto que solicita o seletivo seu governador do estado o envio de mensagens expondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Vale Esperança Tangará no bairro Arnaldo Eugênio no município do Rio de Janeiro parecida a comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Alexandre Quinoplo em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões incluindo na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei número 399A de 2019 de autoridade deputado Rodrigo Amorim que altera a lei 5.645 de 2010 e incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do esporte e eletrônico será comemorado no dia 27 de junho pareceres a emenda de plenário da comissão de condição de justiça favorável com subemenda a emenda a emenda de esporte e lazer favorável com a subemenda da comissão de condição de justiça relatores deputado Márcio Pacheco Ronaldo Anquieta estamos pendendo de pareceres das comissões de ciência e tecnologia de orçamento a emenda de plenário para a comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeck eu acompanho a posição da CCJ presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em votação pareceres da comissão de condição de justiça senhores que aprovam a menina de comissão aprovada em votação projeto assim emendado senhores que aprovam a menina de comissão aprovada vai a redação final em votação em primeira discussão projeto de lei 3066 de 17 de autoria deputada Zeidan que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de lâmpadas LED em todos os programas de condição de moradia do poder executivo do estado do Rio de Janeiro e das outras providências pareceres da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade de minas e energia favorável de político urbano habitação e assuntos fundiários favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Carlos Mink Samuel Malafaia Márcio Pacheco e Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões político urbano habitação e assuntos fundiários de orçamento finanças fiscalização financeira e controle das emendas de plenagem para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco presidente o parecer favorável as emendas 4 e 7 favorável por subemenda glutinativa as emendas 3, 5 e 9 pela prejudicabilidade das emendas 6 e 8 pela emenda 4 as demais emendas concluindo por substitutivo pela comissão de minas e energias deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chiquinho da Mangueira deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Azeidan deputado Felipe Pobel deputado Felipe Pobel deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes A presidência designa relator Deputado Márcio Pacheco, de Minas e Energia Deputado Márcio Pacheco, de Minas e Energia A presidência designa relator Deputada Marta Rocha Qual a comissão? Minas e Energia Acompanhe o parecer da CCJ Acompanhe o parecer da CCJ Obrigado Pela comissão de Político Urbano e Habitação Deputado Eleomar Coelho Favorável, presidente Pela comissão de Orçamento Deputado Márcio Pacheco Favorável Os pareceres emitidos Em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça Concluído por substitutivo Os senhores que aprovam o ministro não estão aprovados Em primeira vai a redação do vencido Para a segunda discussão Antes de passar a palavra para a deputada Tia Ju Para fazer a declaração Há sobre a mesa, requerimento de inclusão Tem umas inclusões também, presidente Posso enviar para você? Já, já Também quero declarar, presidente Depois, por favor Há sobre a mesa Requerimento de inclusão Requer Os termos de praga por meio do artigo 47 do inciso 1 É a inclusão na pauta do projeto de lei 5146 de 21, deputado Rosenberg Os senhores que aprovam o ministro não estão aprovados Requerimento de inclusão na ordem do dia Do projeto de lei 627 de 2019 Deputado Carlos Macedo E também do projeto de lei Número 271 de 19 Deputado Carlos Macedo Os senhores que aprovam o ministro não estão aprovados Requer a inclusão no projeto de lei 4.340 de 21 Que institui o selo de empresa incentivadora Deputado Alana Passos Também da deputada Alana Passos Projeto de lei 5012-21 Os senhores que aprovam o ministro não estão aprovados Requer a inclusão na ordem do dia Do projeto da indicação legislativa Número 489 de 2021 Deputado Coronel Salema Os senhores que aprovam o ministro não aprovado Requer a inclusão na ordem do dia Projeto de lei número 4560 Deputado Ronaldo Anquita Os senhores que aprovam o ministro não aprovado Requer a inclusão na ordem do dia Projeto de lei 1289 de 19 Deputado Carlos Macedo Os senhores que aprovam o ministro não aprovado Requer a inclusão na ordem do dia Projeto de lei 1795 de 19 Deputado Valdeque Carneiro Os senhores que aprovam o ministro não aprovado A presidência antes de passar para a declaração de voto da tia Ju Presidente Aproveitando Eu enviei para o senhor umas inclusões Vossa excelência vai ter a oportunidade de cantar aí Porque eu vou passar a presidência para a vossa excelência Boa tarde a todos Declaração de voto, hein, presidente Pela ordem do senhor presidente Mônica Tá bom, tia? Boa tarde a todas e todos Boa tarde, obrigada, presidente Declaração Boa tarde Deputada tia Ju Mônica Deputada tia Ju Deputada Marta Poderia me inscrever no expediente de final, por gentileza? Sim, já tá escrita Deputada tia Ju Queria me inscrever no expediente de final, por favor Obrigado Deputada tia Ju O Pela ordem vai entrar em que momento, por favor? Então, vai ter a declaração minha, da Mônica E depois pela ordem, vossa excelência Muito obrigada Minha declaração é bem rápida Só agradecer Quem tá falando? Tia Ju Sim? É eco Tá tendo eco em alguém Alguém tá chamando É a deputada Lucinha? É a deputada Lucinha É a Lucinha Se inscrever, né, Lucinha? Se inscrever, né, Lucinha? Não, nem isso não Eu queria ter falado Tinha pedido a questão de ordem Ah, pode ser Ah, pode ser Eu não pedi Eu pedi pro André Siliano Pra colocar dois projetos Já tinha passado Recording stopped Passa no whatsapp pra mim, Lucinha Que eu vou cantar aqui umas inclusões Passa por gentileza, não No meu whatsapp Vou passar pra você aí Tá bom, vou passar pra você agora Eu vou cantar aqui antes de encerrar o expediente Tá bom? Tá bom Obrigada Me manda no whatsapp aqui Pra pra mim poder fazer as inclusões Tá bom Lucinha, inclusão Vou aguardar aqui Você tá enviando Deputada Mônica Eu vou permitir a sua declaração Antes da minha Eu tô buscando aqui Eu tô buscando aqui meu projeto Que destina o prêmio Ruth de Souza Prêmio também criado pela nossa mandata Assim que chegamos a essa casa Para a nossa grande dama Zezé Mota Eu acho que quando a gente apresenta uma premiação Uma medalha, uma honraria Para figuras como Zezé Mota A gente tá falando de história, de representatividade De memória do corpo negro nas artes brasileiras E do mundo, né? Uma atriz que é reconhecida, premiada Nascida em Campos dos Goitacazes Isso é muito simbólico Campos dos Goitacazes É um espaço de negritude De memória, de referência Mas também de muita violência Como quase em todo o país No período escravagista Ela é nascida lá Nos Campos dos Goitacazes Em 1944 Filha de uma costureira E de um motorista Que também escrevia e cantava Isso é muito interessante Uma família pobre, humilde Que se mudou para a cidade do Rio de Janeiro Buscando, como muita gente Como muitas histórias Uma vida melhor Foi para o Morro do Cantagalo Um morro que a gente conhece bem Um morro muito importante de luta Da história de luta Inclusive da democratização E redemocratização desse país O pai dela incentivava A que ela fosse cantora A que ela buscasse Esse lugar das artes Ela trabalhou como operária Numa indústria farmacêutica E à noite ela fazia O curso normal É um curso de formação de professoras E aos finais de semana Ela passou a cursar Um curso de teatro O teatro tablado Onde ela se formou como atriz Que bom que a gente ganhou Esse fenômeno Essa dama E essa representatividade aposentada A partir do corpo e da arte Tendo o Zezé Mota Como ferramenta Ela começou participando De peças populares E iniciou a carreira dela Como atriz em 67 Estrelando a peça Roda Viva Do Chico Marque Veja que início Incrível, né? Teve carreira de cantora Em 1971 Iniciando em várias Cantou em várias Casas noturnas De 75 a 79 Lançou três LPs Na década de 80 Ela lançou mais três discos É militante Do movimento negro unificado Do MNU Ela denuncia Historicamente Racismos A ausência Do corpo negro Em papéis De destaque No campo das artes Principalmente Nos meios televisivos Ela atua até hoje De forma muito combativa Ela ajudou a organizar Um arquivo De atores negros Para que não houvesse Silenciamento Desses artistas Ela se declara Como uma mulher De religião De matriz africana Do candomblé E se consagrou Com um dos grandes papéis Também De muita representatividade Que foi Chica da Silva Então É importante Que a gente traga Minimamente Essa biografia Da Zezé Para que a gente Saiba O quanto é importante Ter um corpo negro Um corpo de mulher Potente Ativista Tem Na luta Pela defesa Do seu povo E da presença Do corpo negro Em espaços De evidência É maravilhoso Que essa casa Eu quero agradecer Aos pares Possa ter aprovado Esse projeto De resolução Para que a gente Possa premiar Essa grande mulher Essa força Da natureza Que a Zezé Mota Obrigada Tia Ju Obrigada Querida Sempre uma honra A Zezé Mota A Zezé Mota Eu vou fazer Uma breve declaração De voto No meu PL 4437 De 2021 Que altera A lei Número 8183 De 2018 Esse projeto Ele dispõe Sua publicação De fotos De pessoas Desaparecidas Nos sites Das empresas Que mencionam É um PL Que altera A lei Para determinar A publicação De fotos De pessoas Desaparecidas Não só Nas faturas De consumo De energia Elétrica De gás Telefonia TV Por assinatura Enfim Mas que também Determina A publicação Que a publicação Essa publicação De fotos Das pessoas Desaparecidas Sejam atualizadas Todos nós sabemos Que o nosso estado Lamentavelmente O estado do Rio de Janeiro Está no ranking De pessoas Desaparecidas E as dificuldades Que tem Existentes Para que essas pessoas Sejam localizadas Com brevidade Sem correr risco De vida E a maioria Das pessoas Desaparecidas Deputadas Deputadas Presentes São mulheres Crianças E adolescentes E algumas delas Idosas Mas o fato É que o nosso estado Está no ranking De pessoas Desaparecidas E a publicação Vindo Seja no site Dessas empresas Ou nas suas contas Mensais Certamente Irão Irá contribuir Muito A celeridade Para que a gente Possa A polícia E os órgãos Que trabalham Nesse sentido Encontre mais Rapidamente Essas pessoas E estejam O mais rápido Possível Seguras De qualquer risco E de qualquer Perigo E vulnerabilidade Então Esse projeto Ele vem Nessa linha Com esse objetivo De utilizar Esses canais Tão importantes Tão preciosos Para que a gente Possa localizar As pessoas Desaparecidas Do nosso estado Então quero agradecer A todos os meus pares Que votaram Favoravelmente A gente estava Em curso Com a CPI De pessoas Desaparecidas Pilotada pelo Deputado Alexandre Quinovox A minha participação Deputado Daniel Liberon Deputada Renata Souza Deputada Marta Rocha Com sua expertise Enquanto delegada E a gente A gente sabe Da importância Que é A gente trabalhar E não deixar De forma alguma Deputada Mônica Morrer Esse tema Que é O de crianças E pessoas Desaparecidas No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro O caso Daqueles meninos De Belfort Rocha Que nos chocou Que depois De muito tempo De angústia Dessas mães Os meninos Foram Houve o veredito Do assassinato Dos meninos De Belfort Rocha Que até hoje Nos choca Brutalmente E casos Como esses Tantos outros Então Essas empresas Que prestam serviço Ao nosso estado Estará dando Uma grande Contribuição É uma Excelente Contrapartida Colaborará Em muito Em garantir O direito A vida E a segurança Desses cidadãos E cidadãs Que se encontram Desaparecidos No nosso estado Então Quero mais uma vez Agradecer Os nossos pares Dada a relevância E sempre estaremos Falando aqui Todo momento Agora por exemplo Período de verão Quantas são as crianças Que desaparecem Nas praias O corpo de bombeiro Eu quero aqui Saudar O nosso querido Corpo de bombeiro Através dos guardas-vidas Que fazem Um trabalho De excelência Na areia Localizando Essas crianças E tantas outras Que desaparecem No supermercado A cada segundo A cada minuto Tem uma criança Um idoso Desaparecendo No nosso país E no nosso estado Que aí Ocupa o ranking nacional Agradecer A todos vocês E cobrar E agora Acompanhar E cobrar A efetividade Dessa lei Para que a gente Possa sair Desse mapa negativo Do ranking De pessoas desaparecidas Agradecer A todos vocês Muito obrigado Parabéns Parabéns Chachou Obrigada Minha querida Nós temos aí Escrito Para fazer um Pela ordem A deputada Renata Souza Senhora presidenta Muito importante O debate Que a senhora Traz com relação As crianças Desaparecidas E adultos Também desaparecidos Enfrentamos aí Uma CPI Das crianças Desaparecidas No âmbito Do estado Do Rio De janeiro Uma CPI Importante Relevante Diante De um tema Tão doloroso Para essas famílias Que não sabem Onde estão Suas crianças Dos seus entes queridos Então parabéns Pela iniciativa Senhora presidenta Eu pedi Um pela ordem Justamente Para trazer Uma boa notícia E parabenizar A escola De ensino médio O colégio estadual João Bordes De Moraes Um colégio Que fica No coração Da maré Que ganhou A fase Nacional Do torneio Brasil De robótica De 2021 Na categoria Mérito Científico A gente Que traz aqui Muitos debates Muitos dolorosos E tristes Com relação A favela E a gente Vendo a favela Como a maré Ter aí Ganhado O torneio Brasileiro De robótica Isso me traz Um orgulho Enorme Em especial Porque o diretor Dessa escola O Marcelo Belfort Foi o meu professor No CIEP César Permita Também na maré Então a gente Que fala tanto Da necessidade Da educação Inclusiva Eu estou falando Da maré Que tem operações Policiais Que muitas vezes Atrapalham As aulas Desses alunos Muitas vezes Os alunos Dessas escolas São as vítimas Diretas Dessa De operações Policiais E é dentro Dessa escola Dentro da maré Que tem Campeões De robótica Então quero deixar Aqui Os meus parabéns A esses alunos Inclusive Senhora presidenta Uma das estudantes Ganhou uma bolsa De estudo Para cursar Ciência Da computação Em uma universidade De São Paulo O Marcelo Belfort Ele traz Diretor da escola Ele traz O reconhecimento Da potência Da juventude preta E favelada Que constrói A possibilidade De existência Apesar De Esses processos De criminalização De inviabilização Da vida Da nossa juventude Nos territórios Nos territórios De favela E periferia O nome do projeto Tia Ju É projeto Peritec Periferia E tecnologia Na maré Esse ensino médio Está trazendo aí Jovens cientistas No processo Discutindo robótica Tia Ju Tem um projeto aí E aprovamos Dessa semana Inclusive Trazendo reconhecimentos De mulheres Na ciência Então são desses lugares Tia Ju Que temos muita potência Que temos oportunidade Inclusive De pensar a educação Como um acesso real A dignidade humana Um acesso real A oportunidade E quero lembrar aqui Que esse projeto De escola técnica Foi inaugurado lá atrás Pelo Wagner Witte Então parabenizar aí Que em meio a pandemia Num momento de muita incerteza Para a nossa juventude Ter uma escola como essa Dentro da maré Traz um respiro Para a possibilidade Da nossa juventude Viver Ser feliz E ser cientista também Muito obrigada Tia Ju Obrigada Deputada Renata Antes de Encerrar a sessão A sobra mesa Requerimento Inclusão na ordem do dia Do projeto de lei Número 5083 De 2021 É da deputada Lucinha Que aprova Pelo menos Como estão Aprovado A sobra mesa Requerimento De inclusão Na ordem do dia Do projeto de lei 4198 2021 Da deputada Lucinha Também 4198 2021 Da deputada Lucinha Senhores e senhores Que aprovam Pelo menos Como estão Aprovado A sobra mesa O requerimento De inclusão Na ordem do dia Dos PLs 1017 2019 415 2021 3528 2021 4142 2021 Da deputada Tia Ju Senhores que aprovam Pelo menos Como estão Aprovado A sobra mesa Inclusão O requerimento De inclusão Na ordem do dia Do PL Deixa eu ampliar Aqui Do PL 5253 2021 Da deputada Dani Monteiro Seus que aprovam Pelo menos Como estão Aprovado A sobra mesa Inclusão Na ordem do dia O projeto Os projetos De lei 1964 2020 3446 2020 4700 2021 5276 2021 Da deputada Mônica Francisco Senhores que aprovam Pelo menos Como estão Aprovado Nada mais Havendo A tratar Na ordem Do dia Passa-se Ao expediente Final Primeiro orador Escrito É o nobre Deputado Luiz Paulo Vossa excelência Dispõe De 10 minutos No tempo Regimental Senhora Presidente Deputada Tia Ju Deputada Marta Rocha Deputada Renata Souza São as que Aparecem aqui Na minha tela Por isso Estou cumprimentando As que eu estou vendo Queria também Registrar aqui Apesar de não estar vendo Eu sempre cumprimento Quem estiver trabalhando hoje Na interpretação da linguagem de Libra Que leva a nossa voz A quem tem deficiência auditiva Dito isso Senhora Presidente Em 25 de janeiro deste ano Um pouco antes de retornarmos aos trabalhos legislativos Que foi em 1º de fevereiro Eu tive acesso a uma matéria feita pela Agenda do Poder Sobre denúncias e ação civil pública Que o Ministério Público Estadual Via o GAESF Que é o Grupo de Combate à Sonegação Teria feito Sobre usinas De produção De álcool No Norte Filminense Em que foram constatadas Quando está constatada Fraudes E adulterações Em cima desta matéria Eu levantei o histórico Dessas discussões aqui na casa Sobre esse tema específico A produção de álcool E os benefícios fiscais Que remonta Ao ano de E aos meados do ano de 2019 Quando O Poder Executivo Encaminhou um projeto de lei Para essa casa Esse projeto foi objeto De audiências públicas De debates E não se chegou a um consenso Sobre ele E ele foi retirado Mas naquela oportunidade Já que eu presidi As audiências públicas Eu produzi Três ofícios Sobre esse tema Um dando ciência Ao nosso presidente André Siliano Outra secretaria de fazenda Para que pudesse Verificar as questões Ali levantadas E outra Ao Ministério Público Estadual Visto que já Já nas audiências públicas Tínhamos Já verificado Ações Deletérias De sonegação Nessa área Isto foi em 2019 De lá para cá O Ministério Público Aprofundou essas Investigações E produziu E produziu agora Essas denúncias Com todo esse material No dia 1º De fevereiro Eu solicitei Eu solicitei Uma reunião Da comissão De tributação Coloquei todo Esse material No grupo Da comissão De tributação E Esta reunião Foi convocada Para o dia 3 Hoje Às 10 horas da manhã Que aconteceu Uma presença Significativa Inclusive Da deputada Marta Rocha Que eu estou vendo Aqui Na tela E aprovamos O encaminhamento Dessas questões Levantada Pelo Gareche Nas suas denúncias Para a Secretaria De Fazenda A questão Essencial É que um Sonegador Barra Adulterador Não pode Continuar Gozar De benefício Fiscal Inadmissível Como também A questão De revocar Um decreto Que está permitindo Que isso aconteça E até Resolução Interna Visando Uma questão Mais global Mas que está Atingindo Especificamente Essa área E ainda mais Que todas Todas Sem exceção Produtores Nessa área Do álcool Possam ser Fiscalizados Pela Fazenda Seja cooperativa Seja empresa Seja empresa De médio porte Seja empresa De grande porte Porque Deputado Deputado Os três setores Que tem mais Sonegação No nosso estado São Pela ordem Combustível Combustível Cigarro Cigarro De controle De controle De controle Externo Separar Separar O joio Do trigo Separar O joio Do trigo Então é preciso Que todos Sejam Fiscalizados E se na fiscalização Se encontrar Sonegação E sonegação Em crime Aí merece Também Que a investigação Seja aberta Mas que isso Seja estendido A todos E necessário Obrigatoriamente Que seja Reativado A Cira Deputada Marca Rocha Que a comissão Interdisciplinar De recuperação De ativo Lá que tem que estar Assentado O Ministério Público A Polícia Rodoviária Federal A Polícia Federal A Polícia Civil A Secretaria De Fazenda Para que Todos De uma forma Unida Corram atrás Dos prejuízos Do erário Do erário Fluminense Então Eu fiz questão Absoluta Que nesse expediente Final Dar essa notícia Porque isso Também teve Repercussão No dia de ontem Em matéria Jornalística Também Da TV Globo No final Do dia E mais uma vez Mais uma vez Se verifica Que há muitas Coisas Erradas Que levam A perda Do nosso Erário E elas Precisam ser Essa sangria Precisa ser Contida E não Ficar Correndo Somente Atrás Do leite Já derramado Queria dizer Dessa nossa Posição Sabemos Que cada Passo Que a gente Dá Muitos São aqueles Que ficam De cara Feia Chutam A canela Da gente Muitas Vezes Fazem Até Ameaças Reladas Mas a gente Tem que ir em frente Tem que ir em frente A gente está aí lutando Para entrar no novo Regime de recuperação Fiscal A nossa grande Crise É de receita A gente precisa Gerar emprego E renda Mas gerar Dentro da legalidade Dentro Daquilo Que a gente Chama Dentro da legislação Pertinente A cada matéria Então Dentro dos meus 10 minutos Senhora Presidente Fica aqui O meu relato No dia de hoje Muito obrigado Obrigada Deputado Luiz Paulo Próximo orador Escrito É a nova deputada Marta Rocha Vossa excelência Disponha de 10 minutos No tempo regimental Deputada Tia Ju Uma boa tarde Boa tarde Deputada Tia Ju Só para me inscrever No expediente final Por gentileza Ok Deputada Marta Rocha Boa tarde A todas E todos Quero cumprimentar O deputado Luiz Paulo Que me antecedeu É importante As afirmações Apresentadas Por ele Objeto Inclusive De análise Hoje Na comissão De tributação Deputado Luiz Paulo Sempre atento As questões Que afetam Diretamente A questão Fiscal E de recursos Financeiros Do estado Rio de Janeiro Dizia Deputada Tia Ju Que é uma alegria Vê-la aí À frente Do expediente Final Na presidência Da nossa sessão E rapidamente Fazer aqui Alguma análise Do caso Do congolês Moise Acho que Todos nós Ficamos assim Pessoalmente Tocados Com O caso Em si Com a história Da vítima Do Moise E isso Despertou em mim Tia Ju Um lugar Um pouco Mais Detalhado Não só Sobre a origem De Moise E aí Lembrando Que a República Democrática Do Congo Ela fica No centro-oeste Da África É considerado O segundo Maior País Da África Com 79 Milhões De habitantes Sendo que 31 milhões De habitantes Do Congo Vivem abaixo Da linha Da pobreza E recebem Para sua Sobrevivência Cerca de Cinco reais Por dia Os índices De mortalidade Infantil Na Na República Do Congo Alcança Cerca de 43% Das crianças Com menos De cinco Anos Embora O país Detenha 75% Da reserva Natural Do Congo O país Detém Uma reserva Mundial Do Coltan O Coltan É um Minério Que é Onipresente Nos circuitos Eletrônicos Nos smartphones Nos tablets Portanto Um produto Economicamente Muito Valioso Mas que Lamentavelmente Cuja A riqueza Financeira Desse país Está Nas mãos De poucas Pessoas E muitas Dessas Pessoas Vinculadas A milícias E a facções É considerado Um dos países Mais pobres Do mundo E há 20 anos Vem sofrendo De uma guerra Civil Sem precedentes Acarretando Um sofrimento Humano E obrigando Quase 6 milhões De pessoas A se deslocarem Para outro País A organização Das Nações Unidas Quando faz Análise Do Congo Ela afirma Que a República Do Congo Ela está Numa emergência Nível 3 Que é o mais alto Nível Que indica A necessidade Urgente De ampliar A assistência Prestada Naquele país Como se tudo Isso não bastasse Moise Vem para o Brasil Em 2014 Com a mãe Com os irmãos Fugindo exatamente Da guerra Pensando em encontrar No nosso país Em particular Na nossa cidade Encontrar a paz Oportunidade De trabalho É garantia De justiça social E ele foi Vítima De um ato Violento Há 25 anos E foi espancado Até a morte Quando Se decidiu Cobrar Dois dias De trabalho Que ainda Não havia Sido Pago Pelo Quiocho Tropicária Situado Na Barra Da Tijuca Uma zona Economicamente Com destaque Na cidade Do Rio de Janeiro Ele Trabalhava Como atendente E todos nós Assistimos As imagens Da violência Brutal Que foi Que deixou Esse jovem Espancado Por três homens Até a morte Segundo as testemunhas Os homens Os homens Que o agrediram Utilizaram Desde um taco De beisebol A pedaços De madeiras E ao final Como se isso tudo Não bastasse Ele teve também Seus pés E suas mãos Amarrados E ali Deixados Já sem vida Quando a gente Olha para o que Aconteceu E eu quero Registrar aqui A fala Da mãe de Moise Quando ela diz Que foi um ato Brutal Que foi pautado Pelo racismo E pela xenofobia É óbvio Que a gente Tem que olhar Para esse caso Exigir A apuração Eficiente Rígida E rápida Mas também Temos que pensar Quais são Os ensinamentos Que esse caso Deixa a sociedade Já que me parece Que assiste Razão A mãe de Moise Quando ele fala Que por trás Da narrativa Da morte violenta De seu filho Há sim Indicadores De racismo Um racismo estrutural Há sim Indicadores De xenofobia E pensando Na fala Dessa mãe Tão sofrida Que vive Um momento Tão doloroso Eu resolvi Fazer Uma imersão Aos dados Alguns dados Importantes Que retratam Um pouco A vida Da população Negra No Brasil E com isso Busquei os dados Do Fórum Brasileiro De Segurança Pública E nós vamos ver Um triste Um triste Quadro Que é desenhado Nos limites Do território Brasileiro Primeiro Para dizer Que no Brasil A primeira causa De violência De morte Entre jovens Em 2019 A primeira causa De morte Entre jovens Data E essa pesquisa Se deu Em 2019 A primeira causa Sem dúvida Nenhuma A violência Em 2019 Nós tivemos 23 mil Jovens Que tiveram Suas vidas Cefadas Prematuramente Em uma média De 64 Assassinatos De jovens Por dia Jovens Negros Possuem 2.7 Mais chances De que um jovem Branco De sofrer Uma violência Letal Uma das expressões Mais cruéis Do racismo De cada dia Se manifesta Exatamente Nos números Da violência A cada 100 A cada 100 pessoas Vítimas De violência 75 São negras Ou seja É visível A vinculação Entre o racismo E a violência Ainda Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública Em 2019 66% Da população Carcerária Era composta De jovens Negros Enquanto que a população Não negra E aí Segundo os dados Do IBGE Estamos falando De brancos Amaregos Indígenas Essa representação Da população Carcelária Ela não passa De 33% Ou seja As prisões Ano a ano Continuam Mantendo No cárcere Os jovens Negros Os pesquisadores Da escola De saúde Pública Da Fiocruz Escola de saúde Pública Sérgio Aluca Nos mostram Que há também Uma predominação De uma situação Insalubre Dentro do Sistema Penitenciário Caracterizado Por doenças Como tuberculose Diabetes AIDS Entre outros Vamos lembrar Aqui a atuação Muito firme Da Assembleia Legislativa Seja na comissão De saúde Discutindo a questão Da tuberculose Seja E aí eu quero Registrar O meu projeto A minha lei Que criou O plano estadual De enfrentamento A tuberculose Mas também Com a iniciativa Da presidência Dessa casa De conceder 50 milhões Ao longo De 5 anos A área da saúde Para estratégias De atender De atender Não só Na área da saúde Enfrentamento Da doença Tuberculose Mas também Na assistência Social Já que nós Sabemos Que a tuberculose É também Uma doença Vinculada A condição De pobreza Dos seus pacientes De acordo De acordo Com os dados Do IBGE As pessoas negras São a maior parte Da população Desempregada E também É na população Negra Que a gente Vai encontrar O subemprego E os menores Rendimentos Mensais Daqueles Trabalhadores Brasileiros Pretos E pardos Correspondem A 64% Dos desempregados E a 66% Daqueles Que estão Subutilizados E subempregados Em 2020 A questão Da educação Que foi amplamente Debatida por nós Agora Quando discutimos O projeto Do deputado Flávio Serafini Que falava Das condições De retorno As aulas presenciais Na rede privada É preciso dizer Que a pandemia Impulsionou A evasão escolar E Há também Um dado De que Os jovens Entre 14 E 24 anos Cursando O ensino superior É O abandono De que Dos jovens De 18 A 24 anos Cursando O ensino superior É Em torno De 56% Enquanto Que para os Brancos Esse número É muito menor Então nós Temos também Uma presença Maior De jovens Brancos Frequentando As universidades Do que Os jovens negros E lamentavelmente Pelo belo Pelo Entendimento Pelo Entendimento Justo Da lei De cotas Quando eles Partem Para o mercado De trabalho Há uma Diferença Abissal Entre salários Da população Negra E o salário Da população Branca O salário Dos brancos É superior Em ocupações Formais E informais E o rendimento Médio De pretos E pardos Gira em torno De R$ 1.600 Enquanto Que dos brancos Esse valor Chega A mais de R$ 2.700 Então Quando nós Olhamos Para o caso Do congolês Moise Nós temos Que discutir Não só Como eu já Coloquei aqui Qual é a resposta Que o estado Do Rio de Janeiro O estado brasileiro Que foi Tão Questionado Na Não só Na literatura Mas também Nos jornais Internacionais Qual é o papel Que nós vamos Discutir Aonde nós Estamos errando No sentido Da redução Da criminalidade E também No fortalecimento De políticas públicas Na área da educação Do mercado De trabalho Para ampliar A participação Valorizando O local De fala Dessa população Portanto É imprescindível Que sejam Adotadas Medidas Para combater Com firmeza Não só A violência Mas também Para vencer O racismo E é importante Que tenhamos Atenção Para essas ações Porque sem dúvida Nenhuma Elas serão Indispensáveis Se nós desejamos Um país Que se transforme Numa nação Numa ação Justa Solidária E sem preconceito Obrigada Deputada Tia Ju E obrigada A todas E todos Que nos acompanham Para a TV Alérgica Obrigada Deputada Marta Rocha Próximo orador Escrito É o novo Deputado Valdeque Carneiro Vossa Excelência Dispõe de 10 minutos No tempo Regimental Deputada Tia Ju Mais uma vez Nos presidindo Aqui no expediente Final Sempre com muita Elegância E muita Paciência Para nos ouvir E também para fazer Suas considerações Eu quero No dia de hoje Deputado Tia Ju Saudando os deputados E deputadas aqui presentes Luiz Paulo e Marta Que me antecederam agora Na tribuna Na tribuna virtual Saudar Cidadãos e cidadãs Que nos acompanham Pela TV Alérgica Que nos seguem Pelas redes sociais Eu quero abordar Uma questão Importante Não é nova Mas que ganhou Contornos novos Na data de ontem 2 do 2 de 22 Como o Luiz Paulo Frisou ontem Que é Ganhou contornos novos Por causa Do decreto 47942 Editado Feito publicar Pelo governador Que autoriza A Secretaria De Estado De Educação Afirmar contratos Com professores Por prazo Determinado Para atender As necessidades Do ano letivo De 2022 Nós sabemos Que a contratação Por tempo determinado Tem previsão Constitucional Ilegal Portanto Não é esse aspecto Que eu estou Que eu vou questionar Mas vou questionar Isto sim A adoção Desse procedimento Da contratação Temporária De professores Para a rede Estadual de educação Do Rio de Janeiro Tendo em vista Tendo em vista Tendo em vista Que existem Concursos públicos De 2013 2014 2016 Que foram Sobrestados Que tem ainda Professores Para serem Convocados Nós estamos Estamos falando De uma rede De cerca Com cerca De 700 mil Estudantes Que não pode ter Os seus problemas De déficit De professores Equacionados Por medidas Paliativas Quando há Instrumentos Viáveis Inclusive Sem vedação E Luiz Paulo Está na tribuna Ainda Sem vedação Por parte Da legislação Do regime De recuperação Fiscal Porque O artigo 4º Da lei 7629 De 2017 Que foi Atualizada Recentemente Diz que Durante a vigência Do regime De recuperação Fiscal A que se refere O artigo 1º A da presente Lei Ficam vedadas A admissão A contratação De pessoal E a realização De concurso Público Ressalvadas Algumas hipóteses E nessas Ressalvas Existem Algumas Que protegem O governo Protegem O poder Executivo No caso Da chamada De concursados Quando Os cargos A serem providos Forem decorrentes De vacância A partir de 2017 Quando as reproduções De contratações temporárias Quando não for possível O provimento De cargos efetivos Quando o provimento De cargos efetivos Forem 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 For essencial Perdão A continuidade Do serviço público Então Algumas ressalvas Previstas Na própria legislação Que fundamenta O regime De recuperação Fiscal Que permite Observadas Essas ressalvas Não é de qualquer Maneira Não é em qualquer Circunstância Que os concursados Sejam chamados Aliás Nós aprovamos Recentemente Inclusive Com o nosso apoio Deputada Marta Rocha Deputado Luiz Paulo As situações Análogas Da polícia militar E do corpo De bombeiros Concursos Que igualmente A esse da educação Que eu citei Tinham sido Sobrestados E que nós aprovamos Na Assembleia Legislativa O chamamento De concursados Inclusive Muitos vieram Às galerias Acompanharam A votação Desse projeto Enfim Então eu quero aqui Chamar a atenção É claro Que eventualmente Na gestão De uma rede pública De educação Eventualmente Como medida Como medida Secundária Emergencial É claro Que é possível Lançar mão Do Instituto Da contratação Deporária Mas nós temos Concursados Aguardando chamados Concursos De 13 De 14 De 16 Cujas validades Não foram afetadas Pelo sobrestamento Da sua validade Inclusive Em função Da pandemia Por isso Eu quero chamar A atenção Que na data De hoje O deputado Flávio Serafini E eu Apresentamos Um projeto De decreto Legislativo Para assustar Os efeitos Desse decreto De modo Que a gente Possa ter No Rio de Janeiro Afinal de contas Uma certa Um certo Planejamento Para Que se possa Suprir A carência De professores Na rede Estadual Veja que nós Temos também Uma lei Oriunda De mensagem Do poder Executivo Eu trabalhei Muito nesse texto O Flávio Trabalhou muito Nesse texto Nas comissões Nós trabalhamos Muito nesse texto Deputado Luiz Paulo Aquela lei Que faz a migração Dos professores De 16 Para 30 Horas Mensagem Do poder Executivo Não é mensagem Da autoria Do Luiz Paulo Iniciativa Do Luiz Paulo Minha Da Marta Da Tia Ju Do Flávio Da Célia Jordão Não Mensagem Do poder Executivo O próprio Poder Executivo Lançou mão Desse dispositivo Que é muito Válido Foi uma boa Iniciativa De prever Em lei A possibilidade Marta Da migração Da carga horária De professores De 16 horas Para 30 horas Que é uma outra Forma também Além de chamar Concursados É uma outra Forma De suprir A carência De professores Na rede Estadual de educação Com matrícula Efetivo Então assim O Estado Não fala Como vai Tratar Como vai Implementar A migração De 16 para 30 horas Aprovou A lei Sancionou Ok Mas não fala Mais nada Depois disso O Estado Não lança A mão Das ressalvas Que o próprio Regime de Organização Fiscal Prevê Para chamar Os concursados De 2013 De 2014 E de 2016 E além disso A própria Secretaria De Educação Anunciou Que vai fazer Um novo concurso Público Mas até agora Até agora Não há Não há Previsão De divulgação Do edital Do novo concurso Então assim Nem o novo concurso Anunciado Tem edital na praça Nem a lei Já em vigor De migração De 16 para 30 horas Tem um desdobramento Concreto Uma consequência Objetiva Na mudança Da carga horária Dos professores Nem o chamamento Dos professores Cujos concursos Tiveram sua vigência Sobrestada E cujas ressalvas Do regime De operação fiscal Permitem Que os concursados Aprovados Sejam chamados E agora Me sai com essa solução De contratação É por tempo Por tempo determinado Eu quero aqui dizer Repito Já fui secretário De educação Esse é um expediente Que existe É possível adotar Em situações Emergenciais De fato Às vezes Por falecimento Por um abandono De um certo número De professores Aposentadoria Enfim Problemas 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 De pedido De exoneração Enfim Às vezes Problemas de saúde De longo prazo É possível sim Que o gestor Disponha Desse instituto Emergencial Secundário Mas não é o principal Não é o principal Então assim Nós temos debatido Muito esse tema Na comissão de educação Modestamente Na comissão de educação Nós ajudamos muito Na feitura do texto Da lei Da migração Do professor Da carga Agora 16 para 30 horas Insisto Embora a iniciativa Seja a mensagem Do poder executivo Então o nosso Projeto de decreto Legislativo Deputado Flávio Serafini Que tem a minha Coautoria Não é inclusive Uma tentativa De implicar Ou simplesmente Questionar Uma iniciativa Do governo Por questionar Não Nós temos participado Da construção De soluções Entretanto O próprio Estado Que toma a iniciativa De algumas soluções Não as implementa Então Não é razoável Que categorias Do serviço público Estadual Policiais, militares Precisamos deles Bombeiros Precisamos deles Deles e delas Não é razoável Que tenha um tratamento Diferenciado Nós apoiamos A chamada Desses concursados E queremos apoiar Também a chamada Dos concursados Da educação Dos concursos Sobre Estados Tem proteção Da própria legislação Do regime de recuperação fiscal E portanto Não aceitamos Que a solução Para a carência De professores Na rede estadual De educação Seja feita Sem planejamento E usando esse dispositivo Como se fosse A moeda de ouro A moeda da sorte Não Temos que resolver Claro Nos limites Do regime de recuperação fiscal A chamada Dos concursados Temos que resolver A migração De 16 para 30 horas Que já é lei estadual Temos que resolver Afinal de contas A publicação Digital Do novo concurso Anunciado pelo próprio governo E portanto É a manifestação Que quero fazer Falando de um lugar Muito tranquilo Não é um mero PDR De deputados De deputados De oposição Deputados que tem Debatido esse tema Tem ajudado a construir Os textos das leis Dialogando com o governo Alternativas Para a questão Do planejamento Das ações De enfrentamento Ao déficit De professores Mas não vamos Ficar em silêncio Diante de mais Um dispositivo Que é um atalho Que é um atalho E que atropela As decisões De longo prazo Que darão mais Estabilidade à rede E farão jus Aos concursados Aprovados Que aguardam A sua chance De ingressar No serviço público estadual E aos professores Que já estão No serviço público estadual E aguardam a possibilidade Nos marcos da lei De migrar sua carga horária De 16 para 30 horas Portanto Faço aqui essa manifestação Agradeço Ao deputado Flávio Serafini Que nos provocou Aqui Para a produção Desse PDL E vamos fazer esse debate Com a Assembleia Tem certeza que a Assembleia Assim como na relação Em relação A outros servidores públicos estaduais Policiais, militares e bombeiros Agiu de maneira Muito categórica E firme Em apoio aos servidores Não será diferente A atitude da Assembleia Legislativa Em relação aos professores Da rede estadual De educação Obrigado deputado Tiaju Obrigada deputado Valdeque Próximo orador Escrito é o nobre deputado Flávio Serafini A excelência dispõe De 10 minutos No tempo regimental Boa tarde deputado Tiaju Boa tarde deputado Valdeque Carneiro Que me antecedeu E já tratando De um tema Fundamental E que também É o que motiva Hoje a minha inscrição Aqui nesse expediente final O governo do estado Do Rio de Janeiro Publicou um decreto 47942-2022 Buscando Contratar Temporariamente Uma série de professores No âmbito da Secretaria De Estado de Educação Eu conversei com o deputado Valdeque Hoje Demos entrada Num projeto De decreto legislativo Que busca Sustar Os efeitos Desse decreto Por que a gente Fez isso? Porque é evidente Que essa iniciativa Se choca Com um conjunto De outras ações Que pela legislação Em vigor Tem que ser tomados Pela Secretaria De Estado de Educação Para dar resposta Ao problema Das carências Dos profissionais De educação Que crescem Na nossa rede Existem concursos Públicos em aberto Em 2013 2014 2016 Cujos profissionais Estão esperando Para ser convocados Existe uma lei Aprovada Nessa casa A lei 9364 2021 Que eu e o deputado Valdeque Carneiro Contribuímos muito Com a redação Dessa lei Foi uma mensagem Encaminhada Pelo Poder Executivo Que a gente Auxiliou na redação Auxiliou na tramitação Na redação final Que está em vigor E que o governo Do Estado Está empurrando Com a barriga Em dezembro passado Deveria ter acontecido Uma reunião Do grupo de trabalho Que foi instituído Para estabelecer Parâmetros Para migração De 16 para 30 horas No âmbito da Seduc E essa reunião Foi desmarcada Pelos representantes Da Secretaria De Estado de Educação O que essas duas Possibilidades Têm em comum A convocação De novos concursados E a migração De 16 para 30 É que em ambos Os casos A gente está Fortalecendo A carreira Do professor Em ambos os casos Nós estamos Respeitando A legislação Que prevê Que o ingresso No serviço Búlio Tem que se dar Através de concurso E estamos Com isso Garantindo Estabilidade E a consolidação Da oferta De educação No âmbito Do Estado Do Rio de Janeiro O que esse decreto Que a gente busca Assustar Aponta de caminho A precarização Contratação temporária Sem direito Trabalhista De forma rotativa De forma Descontínua Porque aí o profissional Passa em outro concurso Ganha uma proposta De trabalho No setor privado Rompe seu contrato Temporário E a gente tem aí Um quadro de carências Na rede Que se aprofunda É grave isso A gente tem sim Nos últimos anos Entre aposentadorias E exonerações Mais de 20 mil saídas No Estado do Rio de Janeiro Se a gente pega Nos últimos anos Onde não há Convocação de concursados Onde não há A entrada De novos quadros Nós estamos falando De um número Altíssimo De exonerações De profissionais De educação O Estado A Secretaria de Educação Já há pelo menos Três anos Tem apostado Na reposição Dessas carências Simplesmente Através Da GLP O que a gente tem dito Que é insuficiente O que a gente tem dito Que também é precário Que penaliza O próprio professor Que está Aprovado Em outra matrícula E não é convocado Porque a Seduc Segura as convocações Porque o governo Do Estado Segura as convocações É importante dizer isso A Secretaria de Estado De Educação Tem nos dito Que está com tudo Pronto para convocar Mas cabe a Casa Civil Cabe a Secretaria De Governo Autorizar Essa convocação Por que algumas áreas Estão podendo convocar E a educação Não está Por que houve Convocação No bombeiro Por que houve Convocação Na Polícia Civil Que nós defendemos Apoiamos Lutamos Para que acontecessem Mas na educação Estão deixando precarizar Estão deixando piorar Isso é Absolutamente inaceitável Por isso Nós vamos lutar Contra esse decreto Vamos lutar Para que o nosso Projeto Decreto Legislativo Venha para a pauta E derrube Essa contratação temporária E vamos lutar Para que haja Reposição dos quadros Com o concurso público Sendo convocado E com a migração De 16 para 30 horas Vamos valorizar A carreira do professor Eu quero destacar Deputado Valdeck Deputada Tia Ju Que essa precariedade Tem se usado De várias formas Eu quero destacar Que essa precariedade Tem se dado De várias formas Por exemplo A gente viu No ano passado O governo Ter recursos Do Fundeb sobrando Que possibilitaram O pagamento De um abono De um 14º salário Praticamente Com recursos Que sobraram Do Fundeb Por que que Esses recursos sobraram Porque o governo Do estado Tem se recusado A pagar O piso Do magistério nacional Para os professores Da rede estadual Assim como Tem se recusado A fazer As progressões Com os enquadramentos As mudanças de nível Para os profissionais De educação Vai precarizando Vai precarizando Quando a própria Legislação Garante recursos Que é para valorizar O profissional de educação Só que esse recurso Que vira bônus do Fundeb Ele depois não vai Para a aposentadoria Do profissional Ele depois Não garante Ao longo da carreira Um processo De valorização Permanente O que garante Isso É respeitar O plano De carreiras É fazer As mudanças De nível É fazer As progressões Dos enquadramentos O dinheiro Do Fundeb Serve para garantir Que isso Aconteça também E é claro Que quando sobrar A gente quer Que seja Pago o abono E lutamos Pelo abono Assim como Lutamos Pelo auxílio Tecnológico Mas essas saídas Elas não podem servir Para mascarar O que está sendo feito Que é o desmonte Da carreira Do profissional de educação A gente tem que respeitar O piso do magistério No estado do Rio de Janeiro Tem que respeitar Um terço De preparação Do estado do Rio de Janeiro Tem que respeitar As progressões Tem que respeitar Que o ofício Do profissional de educação O ofício do professor Não pode continuar Sendo desvalorizado Então Eu me inscrevi hoje Inicialmente Para fazer essa fala Vamos lutar Contra Esse ataque A carreira docente Nós vamos continuar Lutando contra Esse conjunto De ataques Que estão tentando Minar A carreira docente No estado do Rio de Janeiro Então Professor Pode contar com a gente Que a gente continua Nessa luta Mas eu quero também Trazer para cá hoje Uma fala sobre O que está acontecendo No âmbito da Imater E da Secretaria Que nos foram retiradas Por conta da pandemia A Secretaria de Agricultura Em especial O EMATER Iniciou um processo De volta do trabalho presencial Onde Um Não tem considerado Pessoas idosas Para preferencialmente Continuar trabalhando Em situação remota Então tem colocado Então tem colocado Pessoas idosas Para voltar Quando a gente sabe Quem está morrendo Na pandemia Primeiro Quem não está vacinado 90% das internações 90% dos óbitos São de quem não está vacinado Então Ter o passaporte vacinal É importante Para segurar o contágio E para preservar A vida dessas pessoas Que seguem negando A ciência Colocando a sua vida Em risco E servindo De transmissores Do Covid Num patamar Muito mais alto Que aqueles que estão vacinados Segundo Quem morre Quem tem a saúde Muito frágil Quem tem comorbidades graves Né Pulmonares Cardíacas Etc Que muitas vezes Mesmo com a vacina Não está sobrevivendo Então muita gente Mesmo com as doses Da vacina um dia Mas que tem comorbidades graves Tem indicação médica Para permanecer Preferencialmente No trabalho remoto Para diminuir O risco de contágio E diminuir O risco de virar óbito Repito Ontem no Brasil 950 pessoas A pandemia Não está Sob controle O coronavírus Não virou Uma gripezinha Então É muito importante Que o Estado Respeite a lei 9.140 De 2020 E garanta A esses servidores O direito De trabalhar remotamente Não é o direito De não trabalhar É o direito De trabalhar remotamente Caso tenha Comorbidades Comprovadas Em laura Médica Quando Desrespeita isso A Secretaria De Agricultura Está jogando Os profissionais A fazer Uma escolha cruel Entre perder Uma parte Do salário Que está acontecendo Servidores Estão perdendo Suas gratificações Para garantir O trabalho remoto Ou Voltar para o trabalho Presencial Mesmo com orientação Médica contrária Colocando sua vida Em risco Isso é perverso Isso é cruel Eu tenho certeza Que o governo Vai rever Uma maldade Dessa Porque não é possível Que o governo Induza Uma parte Dos seus Trabalhadores Uma parte Dos seus Servidores públicos A ter que fazer Uma escolha cruel Entre Seguir a orientação Médica E ficar de trabalho Remoto De acordo Com o que A lei permite Ou Voltar a trabalhar Colocar sua vida Em risco Para não perder Uma parte Do salário Isso é cruel Isso é inaceitável A gente já oficiou A Secretaria de Agricultura Já oficiou A EMATER Alguns setores Do serviço público Não tinham ciência Dessa lei A gente tem alertado Ela está em vigor E ela garante Ao servidor Que tem comorbidade Ao servidor Que tem a sua vida Especialmente ameaçada Por essa pandemia Que ele fique Em trabalho remoto Até a pandemia Está sob controle Vai chegar um momento Que nós vamos dizer Não estamos mais Em pandemia Isso não vai ser Para sempre Vai se tornar Uma endemia Vai De alguma forma A vacina Vai continuar Sendo efeito Vai ser aperfeiçoada Vamos continuar Conseguindo Avançar No controle Da pandemia E vamos poder Retomar as atividades Com mais normalidade Mas nesse momento Onde quase mil pessoas Por dia morreram Desrespeitar Esse direito Do servidor Com comorbidade É empurrá-lo Para a morte O que evidentemente Não é aceitável Então servidores Da EMATER Servidores Da Secretaria De Agricultura Estamos vigilantes Cobrando que a lei Seja respeitada E cobrando que vocês Sejam respeitados Obrigada deputado Próxima oradora escrita É a nobre deputada Célia Jordão Vossa Excelência Dispõe de 10 minutos No tempo regimental Muito obrigada De debates De debates em especial Trazendo aí o tema Da educação Não é Na pauta De debates E eu queria Passar Também para os nossos Para aqueles que nos Acompanham Essa notícia Porque os estudantes Da Maré Ganharam um prêmio Em competição De robótica Os alunos Do projeto Peritual João Borges De Moraes Conquistaram Primeiro lugar Na fase Nacional Do torneio Brasil De robótica Na categoria Mérito Científico O projeto Peritec Que significa Periferia E tecnologia É voltado Para a formação De jovens Em tecnologia Robótica E informática E desde 2019 Essa escola Estadual Ela vem conquistando Os primeiros lugares Nessa área De estudo Para Vossa Excelência Ver que Investimentos Na área Da educação Valem a pena Acreditar Nos nossos Jovens Nas nossas Jovens Nos adolescentes Nas crianças Vale muito A pena Nós temos Talentos Natos Dentro dessas Comunidades Que são De famílias Em vulnerabilidade E nesse sentido Também queria Deixar registrado Os parabéns Ao nosso Querido Wagner Witte Porque na ocasião Em que ele era O secretário De educação Do estado Ele acreditou Que era possível O funcionamento Dessa escola Que era um prédio Abandonado E ele lançou Isso como um desafio Da sua gestão E hoje O estado Colhe bons frutos Então eu queria Estar deixando Aqui registrado As nossas Congratulações Parabéns A todo Corpo Docente Ao corpo Dicente Que são Os alunos Aos professores Na diretoria Que acreditam Nesses talentos E se dedicam A eles Então isso é Uma notícia Muito bacana Que eu não poderia Deixar aqui De estar Registrando E falando Um pouco mais Também Do tema Educação Os nossos Professores De todo o Brasil Da educação Básica Tiveram Um reajuste No piso Salarial Em 2022 Então O valor Desse reajuste Será Corrigido O salário O piso Da categoria Que passou A ser 3.845 Reais Um reajuste Mais do que justo Porque nós Sabemos Que A educação Infantil O ensino Fundamental Eles Consolidam Toda a base Da educação Para o ensino Médio O ensino Superior O ensino Fundamental Ele é De suma Importância E a valorização Desses profissionais Através De um piso Salarial justo É mais do que Merecido E nesse sentido O presidente Jair Bolsonaro Ele Anunciou A SET É esse reajuste De 33,24% No piso salarial Dos professores Da educação básica E isso Tem um significado Muito grande Porque é resultado Inclusive Também Do aumento Dos repasses Do Fundeb Aos municípios Porque o Fundeb Esses repasses Eles São levados Em consideração E esse piso Salarial Ele leva Em consideração O repasse Do Fundeb Que faz Com que Incida Nesse valor Aluno Ano Para poder Então Calcular O piso Salarial Na Educação Básica E também Falar um pouquinho Da questão Desses investimentos Porque A Prefeitura De Angra dos Reis Ela vem Também Fazendo Um trabalho Muito importante Junto A educação E aí O saúdo Os nossos Professores Da educação Do município De Angra dos Reis Porque Esses investimentos Vão se traduzir Tia Ju Porque a pandemia Nos ensinou A trabalhar Diferente Ensinou E nos mostrou O quanto Que a tecnologia Ela hoje Impacta Na vida De todos Nós E que é Possível E necessário A informatização A modernização A inovação Sendo oportunizada Aqueles que também Mais precisam Os alunos Da rede pública E falando Nisso Então Os alunos Da rede pública Do município De Angra dos Reis Eles vão receber Todos os alunos Vão receber Tablets Para que eles Possam Ter acesso A internet A pesquisas Então serão Distribuídos Na semana que vem 22.500 Tablets Aos alunos Do ensino Fundamental No município De Angra dos Reis Assim como Também Os professores Vão estar Recebendo Notebooks São Cerca de 2.000 Notebooks Sendo entregues Aos professores Da rede municipal De ensino Em Angra dos Reis Então isso É um avanço Muito considerável Bastante importante É um investimento Que está sendo Feita também Na área Da educação O município De Angra Ele possui 85 escolas Municipais 12 delas Estão situadas Nas ilhas Então para os alunos Que em especial São moradores Das ilhas Que já tem Naturalmente Uma dificuldade De acesso A modernidade De acesso Aquilo que acontece No centro da cidade Através Desses equipamentos Eles vão dar Um salto Em qualidade No seu ensino É o que É esse o investimento Não apenas isso Mas na climatização Também De todas As unidades Escolares Que até O final De 2003 Vai estar Concluído Esse processo Nós vivemos Aí Num Estado Que O estado Do Rio Ele É um Estado Que Pouco Faz frio Então As crianças Também Vão ganhar Em qualidade Quando Tiverem Todas as Escolas Climatizadas E os alunos Da rede Também Vão estar Recebendo Não é Os seus pais Um cartão Educação Não é Esse cartão Com esse cartão Educação Cada Responsável Cada pai Cada mãe De aluno Vai poder Adirar o escolar É dentro Da própria Cidade Não é Isso aí Seguindo inclusive Uma lógica Que Eu Quando Fui Secretária De Assistência Social Adotei Isso Há mais De 15 Anos Naquela época Não existia Cartão Magnético Não é Mas A questão Da doação De cestas Básicas Naquela ocasião Em que Nós já Distribuímos Lá Um número Bastante Considerável De cestas A logística Era muito Complicada Além do peso Ao local De armazenamento Então Naquela ocasião Eu adotei O ticket Que era um ticket De alimentação Transformei Num ticket Em que As pessoas Poderiam Também Adquirir Em supermercados As suas compras E que Com o passar do tempo Chegando Cartão Magnético Transformamos Em cartão Alimentação Que foi Adotado Nessa Pandemia Por todos Os municípios Então Isso faz Com que A economia Célia Seu som Está mutado Célia Seu som Está mutado Não está saindo Seu som Deputada Célia Deputada Célia Está sem som Deputada Célia Jordão Está sem som Deputada Célia O seu som Está fechado Pedir o pessoal De suporte Que ficou mudo Inclusive Inclusive Até para Encerrar A sessão Aqui A gente Está com Imagem Mas ficamos Sem som Não foi Problema Do Som da Deputada A gente Está sem som Bom Suporte técnico O problema Foi na Sessão Mesmo Célia Está sem som Bom Não vai sair o som Eu vou encerrar A sessão Nada mais Havendo a tratar E não havendo mais Oradores escritos Declaro encerrada A sessão Não vai sair o som Tchau, tchau.